Boa noite, estamos iniciando mais uma live na mesa com os pastores, queremos agradecer a você que está conosco e esse é um momento legal, um momento importante, onde você pode inclusive divulgar esse momento em que estaremos juntos, convidando teus amigos a participarem conosco e nós iremos juntos até perto das 22 horas, está certo? Na mesa com os pastores então todas as quintas-feiras das 21 até perto das 22 horas, estão conosco, estão comigo nessa noite, alguns pastores aqui da sede, pastor Felipe, pastor Gerson, Lucas que trabalha conosco nos jovens e somando conosco nesta programação. Felipe, até uma boa noite dos nossos ouvintes. Boa noite, é sempre uma alegria estar juntos aqui falando as coisas do Senhor. Pastor Gerson. Boa noite, irmãos, amigos, mais uma oportunidade, uma alegria, uma honra, né? Podemos estar juntos e somando nesse propósito. Legal. Lucas, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite pastores, agradeço também o convite de vocês. Legal. No programa de hoje estaremos abordando dois temas importantíssimos, temas que estão presentes aí, aproveitando o setembro amarelo, queremos falar um pouco sobre prevenção ao suicídio e também lidando com as emoções. Dois temas estão aí bem presentes, temas do dia a dia, nós queremos abordá-los no programa de hoje. Você pode interagir conosco pelo Facebook, também pelo YouTube, você pode enviar as suas perguntas, você pode também nos dizer como está chegando a programação e aí juntos nós somamos, tá certo? Então envia a tua pergunta e sugestões para próximas lives aí na mesa com os pastores, interaja conosco nessa noite e juntos nós fazemos aí a programação, ok? Também queremos aproveitar e te convidar para os nossos cultos presenciais aí durante a semana, aliás, no final de semana, onde estaremos juntos no domingo, já na sexta-feira os adolescentes, sábados jovens, você é muito bem-vindo para estar conosco em nossos salões na cidade de Viamão, ok? Benção do Senhor. Pastores, esse tema, esses temas são temas vistos em nosso ministério pastoral, em nossos aconselhamentos, seguidamente encontramos famílias que estão vivendo o luto do suicídio, estamos, encontramos famílias que estão vivendo ali a situação de tentativas de suicídio e tal, assim como atendemos pais que estão buscando ajuda com respeito aos seus filhos, são temas presentes, não pastores? Com certeza, faz parte da realidade hoje da igreja, acho que esse tipo de problema sempre existiu, mas até pela abrangência que a gente tem agora, tanto com redes sociais e até a própria psicologia, eu acho que avançou também nos estudos, tem assim, é mais amplo, mais divulgado, então eu percebo assim que isso faz parte, infelizmente, da nossa rotina do dia a dia, como igreja, com pastores volta e meia, né? Nós encontramos, conversamos com familiares, pessoas que ou tiraram sua vida, ou adolescentes, jovens que têm passado por algum sentimento depressivo, pessoas, enfim, faz parte, é uma realidade. E você citou que encontramos adolescentes, outras vezes familiares, é um assunto, pastor Filipe, pastor Gerson, que está presente nas mais diversas etapas da vida. Você encontra adolescentes, muitas vezes que pensam em suicídio ou que tentam tirar a própria vida, assim como também encontra gente adulta, não pastor Gerson? Sim, infelizmente é uma triste realidade, né? Que temos, duvido, presenciado, homens, jovens, adultos, né? Pessoas já com mais idade também, sendo aí afrontados, confrontados, né? E muitas vezes não sabendo como fazer, como reagir diante dessas situações. Esta questão, o Lucas, então, o Lucas está trabalhando com jovens hoje, também trabalhou com adolescentes. Esta questão da automutilação, que é uma coisa bem presente entre os adolescentes, você poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, pastor. Na verdade, até compartilhando o que vocês já vêm falando, nunca se ouve, e essa geração de adolescentes atual, também aquelas mais recentes, são consideradas as gerações com o maior número de doenças psicossomáticas da história, né? Seja com transtorno de ansiedade, depressão, número de casos de suicídio entre a mesma geração. E neste sentido, a automutilação faz parte, né? É interessante até porque eu já estou com 27 anos de idade, e a geração mais nova apresenta tantas meninas, apresenta tantos meninos que têm esse problema, e que se automutilam por diferentes contextos, né? Por diferentes causas de vida, por diferentes histórias familiares. Esse é um ponto interessante, pastores, Lucas, aproveitando que você citou isso, isso está bem presente entre os adolescentes, a questão da automutilação e tal, e é uma coisa que chama, uma das coisas que chama a atenção é que muitas vezes os pais não conseguem perceber o que está acontecendo. Quando percebem, isso já vem ocorrendo, às vezes, há anos, né? É uma coisa bem presente nos aconselhamentos, não, pastores? Coisas estão acontecendo dentro de casa, e os pais não sabem, não, pastor Felipe? Com certeza, né? Eu estava vendo alguns dados, acho que os dados da OMS falando que hoje, de cada cinco adolescentes, pelo menos um deles está passando por esse problema, por esse da automutilação. Eu acho que a nossa rotina de vida, né? Corrida, a gente pensando até no bem-estar da própria família, querendo dar uma condição melhor, então nós desenvolvemos, trabalhamos bastante e tal, e hoje tem também, acho que amplificou demais isso, são as redes sociais, então, esses adolescentes se fecham, e ao mesmo tempo que eles se fecham, e se abrem para uma outra coisa, os pais que estão correndo pelas suas inúmeras atividades, às vezes, não percebem o que está acontecendo. Esse fato que você levantou de famílias que correm, de uma vida corrida, de uma vida de bastante atividades, de cobranças, isso gera um distanciamento na família, não, pastor Gerson? Nós somos de um tempo mais antigo, você e eu, estamos aqui, eles estavam até mexendo conosco, né? Nós somos de um tempo mais antigo, onde as famílias, por exemplo, sentavam mais à mesa juntos, não, Gerson? Sim, houve um tempo que se olhava mais olho no olho, se conversava, como dizem os antigos, no bigode, né? E as crianças estavam à volta, na mesa, ou sentado, ali para brincar. Então, houve um tempo, então, que essas crianças, elas tinham uma afinidade, um ouvido aguçado com a fala do pai e da mãe, com o olhar dela, né? E hoje já não ocorre mais isso. Isso parece uma coisa tão comum, tão simples, mas, na verdade, não é. Isso gera laços, não, pastor Filipe, de proximidade, de vínculos. E com essa vida corrida, isso se perdeu. Em algumas casas, os pais falam com os filhos pelo celular, pelas redes sociais, não, Filipe? Exatamente. E como eu disse, acho que as redes sociais, a tecnologia, faz parte da vida dos adolescentes. Veio para ficar. Exato. Só que, como os pais, às vezes, estão correndo nas suas atividades, eles entendem, ah, o meu filho está no quarto, ele está no celular, ele está jogando. Isso é normal. Por quê? Porque faz parte dessa nova geração a tecnologia. Certo. Entende? Então, isso acaba que vai prorrogando o problema, ou os pais não conseguem... Ou encobrindo um problema. Exatamente. Não conseguem identificar o problema, porque acham que é normal a tecnologia, isso, o adolescente se fechar, né? Lucas, eu quero perguntar a você, dentro disso que viemos falando, uma vez que isso está acontecendo, muitas vezes dentro de casa, os pais não percebem, não conseguem enxergar pela sua rotina, pelo dia a dia e tal, quais são os sintomas, assim, que os pais deveriam estar um pouco mais atentos, porque pode estar acontecendo com o seu filho e ele não perceber. Quais sintomas você diria, assim, que são presentes quando um filho, quando um adolescente, um jovem, está ali se automutilando ou até pensando em suicídio? Lucas. Eu acho que o primeiro sintoma, pastor, é o isolamento social. Isolamento não somente no âmbito familiar, mas o isolamento social. O adolescente tem uma tendência já natural, por toda a questão da mudança hormonal, de se isolar, até mesmo porque ele não consegue, por conta própria, lidar com as dificuldades que se apresentam a ele. Com as situações que estão surgindo também na fase da vida, não? Exato. De forma natural. Então, eu acho que a primeira questão, até, eu lembro-me, de certo efeito, um pai me dizer, mas eu estou muito, muito, muito junto com o meu filho, o tempo todo. E eu me lembro que naquele dia a gente chegou a uma conclusão, que estar junto não significa estar presente na vida do seu filho. Não significa estar presente na vida do seu filho. Então, por exemplo, tem muitos pais que até tomam aquela decisão de, olha, você é obrigado a sentar na mesa. Mas quando o adolescente senta na mesa, não consegue criar um diálogo. Não consegue desenvolver uma conversa. E também, por essas questões que o pastor Filipe levantou, o fato de estarmos vivendo um tempo da internet, isso criou um distanciamento entre pais e filhos e muitas vezes isso impossibilita ter uma conversa, porque a linguagem da internet é diferente da linguagem do dia a dia. E se os pais não se atualizarem, daqui a pouco não conseguem ter essa fala com o seu filho, não. E mais do que isso, pastor, eu acho que se nós pararmos para refletir juntos, nós vamos ver que a tecnologia, ela mudou os adolescentes, mas ela também mudou a todos nós. Então, essa mudança de comportamento, não somente dentro da nossa casa, mas fora da nossa casa, mudou no que diz respeito a todos. Então, essa aceleração que muito provavelmente o seu filho ou a sua filha tem, vale para você também. Então, tem muitas pessoas que, por exemplo, perguntam, oi, tudo bem? Mas que não estão dispostas a ouvir a resposta. E tem muitos filhos que falam, olha, não está nada bem e a pessoa já não se atentou. Ah, não, já troca de assunto. Já não está mais ali. Bem, o isolamento, então, é um dos sinais, mas existem muitos outros sinais, não, pastor Gerson, de que evidenciam de que alguma coisa não está bem. Eu até anotei alguns deles aqui, a perda do prazer por coisas que antes tinha uma satisfação, tinha um prazer e agora, de repente, as coisas, se perdeu isso, crises de choro. Eu lembro, certa feita, quando uma mãe trouxe uma filha e disse, ela tem tido crises de choro, algo que não acontecia. Isso é um dos sintomas que alguma coisa não está bem, não, Felipe? Com certeza. Acho que são vários sintomas. Este que citaste, por exemplo, coisas que antes eram importantes, que eram interessantes, agora perdeu o interesse. É normal alguém que valorizava alguma coisa do nada, ou de uma hora para outra, agora perdeu o interesse por aquilo. Às vezes até o apetite, já não come como comia antes. Isolamento social, uma tristeza. Queda de rendimento escolar. Exato. E aí, uma vez que nós falamos agora de redes sociais, muitas vezes existem alguns sinais que ficam ali nas redes sociais, tipo de curtida. Isso é uma coisa bem presente, não? É importante os pais observarem o que os filhos estão curtindo. Com certeza. Porque muitas vezes ali sinaliza que alguma coisa não está bem, não? Com certeza. Rede social, eu entendo assim, como o Lucas falou, ela transformou a vida da gente e não tem como, isso não tem como voltar mais atrás. Certo? Porém, nós não podemos esquecer que tem tanta coisa boa, mas tem muita coisa ruim, inclusive pessoas ruins ali querendo encontrar alguém que está vulnerável. E até incentivando práticas como essas. Claro. Eu me lembro, por exemplo, aconteceu e realmente aconteceu isso, um aplicativo para crianças, não é nem para adolescentes, para crianças, que roda vídeo, um bem conhecido aí, um dos mais conhecidos, para crianças que rodam vídeos, a criança está assistindo o vídeo, no meio do vídeo entrava um personagem lá, um personagem bem assim, que trazia medo, pavor até para as crianças, fazendo algumas colocações, dizendo vá até a cozinha, pegue uma faca, vá até a sua mãe, esfaqueie sua mãe, falando esse tipo de coisa. Então, assim, como que pode, você está lá assistindo um aplicativo que é feito para crianças, ou seja, não deveria entrar nenhum conteúdo desse tipo, mas alguém hackeou aquilo ali, entrou, conseguiu entrar em vídeos, ou seja, existem pessoas más, inclusive, operando nessas redes. É muito importante que os pais estejam atentos. Atentos. Ah, o meu filho é adolescente, é normal? Não, não é normal, porque um adolescente de 12, 13 anos ainda não tem condições de perceber algumas coisas, eu não estou dizendo que eles não são, que eles não têm malícia, mas para algumas coisas, talvez até pior nesse sentido, alguém que está fazendo uma maldade, é importante o pai e a mãe estarem atentos. Opa, o que está acontecendo aqui? Existem hoje diversos aplicativos, você pode ver sem, o filho nem saber até, você consegue ver tudo que ele está vendo. Você pode interagir conosco, lembre, através do Facebook e do YouTube, temos perguntas chegando aí, não, vocês que estão, me ajudem aí, por gentileza, estamos ao vivo, então, o pessoal vai participando conosco, envia suas perguntas, isso é importante dentro do tema, se você se identifica com o assunto, é legal, essa interação é boa, é importante. E aí, eu queria avançar um pouquinho, para a gente não ficar apenas nessa questão das redes sociais, que estão aí, que são presentes, eu queria perguntar ao pastor Gerson, como pais podem ajudar filhos que vivem uma situação como esta? Como que o pai, a mãe, pode ajudar um filho ou uma filha que identificou e está vivendo uma situação como esta? A primeira reação, pastor Gerson, é aquela reação do não pode, isso não pode estar acontecendo e aí o pai, de uma maneira agressiva, violenta, tenta interromper esse processo, será essa uma boa ajuda, pastor Gerson? É, alguns casos, ou muitos casos de pais, eles se veem até indefesos. Não sabem o que fazer. Eles não sabem o que fazer, eles ficam receosos e até com medo de como poder abordar esses filhos, e até com medo da reação desses filhos. Tamanho já seja a quantidade de conteúdo de violência, que o comportamento, ele já é agressivo. Certo. Então, nós vemos muitos dos pais, eles se veem ali perdidos, e alguns deles vão ter algum tipo de reação, já de forma bastante ignorante. Sem conhecimento. Sem entendimento, sem conhecimento. E ao invés de estar ali realmente acolhendo e poder ajudar, porque o que essa criança precisa? O que esse adolescente precisa? Ele precisa ser chamado a atenção de forma firme, mas com amor. Na verdade, essa automutilação, muitas vezes, pastor Gerson, pastor Filipe e Lucas, pode ser um grito de socorro dessa criança dizendo, eu estou aqui. Porque como o pastor Filipe citou há pouco, a vida, a corrida da vida, a pressão que existe daqui a pouco, a gente começa a tratar as pessoas como objetos. Eu até citei dias atrás uma frase, que as coisas foram feitas para serem usadas e não para serem amadas. Mas nós poderíamos complementar. As pessoas foram feitas para serem amadas. E toda criança, toda adolescente precisa dessa atenção, desse amor. pastor, até de que alguém lhe ponha limites e quando não existe, ou esses fatos, pode até ser um pedido de ajuda, não, Lucas? Com certeza, pastor. E eu acho que existem uma série de coisas. Até nós estávamos falando, por exemplo, tem aquela frase, mostre-me quem é teus amigos e eu te direi quem você é. Da mesma forma, é válido para a rede social. Se nós olharmos para a rede social, ela reflete, sim, de forma literal a vida da pessoa. Tem muitos pais que olham para a rede social e pensam, nossa, aquele é o meu filho na rede social. Meu filho, no âmbito familiar, no âmbito social, é completamente diferente e não é bem assim. E nesse sentido do que o senhor está falando, houveram uma série de mudanças também no que diz respeito à família, né? Existe um conflito geracional aí de pais que foram extremamente educados de uma forma rigorosa e adolescentes que agora, com tão pouca idade, têm abertura em relação a tudo no mundo. É que, na verdade, os pais que foram criados de uma forma rigorosa disseram, quando eu tiver filhos, eu vou criá-los de uma forma diferente. E eles foram para outro extremo. E aí criam filhos sem limites, muitas vezes sem regras, e acabam, como o pastor Felipe citou há pouco, uma adolescente muitas vezes não tem essa capacidade, esse discernimento para fazer boas escolhas e não tendo uma figura paterna ou materna que lhe ponha limites, ele vai a extremos e acaba cometendo erros. Com certeza. Uma vez eu me lembro que eu atendi um menino que ele se automutilava e eu me lembro que naquele dia, a partir já de um diálogo com ele, eu compartilhei com todo o amor do mundo que ele se automutilava porque ele necessitava de atenção. E ele ficou muito indignado comigo. E ele foi embora e passou duas semanas, ele me procurou e ele disse que é exatamente isso. Na verdade, eu preciso de ajuda. E eu perguntei, mas por quê? Porque ele falou que na minha família todo mundo fala muito, mas pouco escuta a minha voz. E eu preciso ser escutado. Interessante isso, pastor Gerson, pastor Felipe, essa questão de ouvir, esse é um princípio bíblico, não? Tiago, quando escreve a sua carta, diz que todos deveríamos ser prontos para ouvir e tardios para falar. E nós vivemos em uma sociedade que não sabe mais ouvir. Há uma grande dificuldade no ser humano hoje, pela pressão, pela correria do dia a dia, de parar e ouvir. Nós sempre dizemos aos nossos aconselhadores, as pessoas que trabalham conosco em aconselhamento, não fique, quando você está ministrando com alguém, olhando para o relógio, porque isso evidencia que você está com pressa e você não está muito afim de ouvir. E o que muitas vezes uma adolescente, e aí nós poderíamos ampliar aqui a visão, falando de pessoas adultas que também têm pensamentos de morte, desejo de suicídio, o que muitas vezes precisam, é de que alguém lhe ouça, não, professor Felipe? Claro, com certeza. Acho que é importante que, até na questão, quando a gente fala sobre a família, sobre os adolescentes em casa, que os pais estejam atentos, criem um lugar propício ao diálogo. Agora, obviamente, falar é mais fácil, fazer é um pouco mais difícil. Ninguém aqui está dizendo que é fácil, a gente sabe que não é fácil. Como o Lucas falou, a própria fase da adolescência carrega já os seus problemas, já as suas dificuldades, você está começando a se ver como entrando em uma fase para amadurecer, para uma vida adulta. Então, assim, são muitas escolhas, muita coisa acontecendo no seu corpo, nas suas emoções. Então, já não é fácil, mas é importante que na família tenha um local para diálogo. Agora, uma coisa que eu acho interessante... Essa abertura para o diálogo, não para a fala, para a conversa, isso é importante. Com certeza, mas uma coisa que eu acho interessante é que, hoje, de alguma forma, na sociedade, se deu uma voz aos adolescentes, às crianças, aos adolescentes, se deu uma amplitude de voz para eles, que, de novo, eu digo que, quem sabe, eles não têm a capacidade... Porque o que acontece? Quando eu vou, por exemplo, em uma rede social e eu vou expressar uma opinião, o que vai acontecer? Eu vou ser criticado. Então, quando eu dou voz para um adolescente, será que ele tem condições de receber o feedback até negativo, que virá, porque vai vir, porque é normal que venha? Então, a sociedade, ela dá voz, ela diz que tem que ter voz, tem que ter voz, tudo bem, mas será que a sociedade trabalha o outro lado? Porque o que acontece? Então, eu dou voz, vai ser criticado, vai vir uma pressão forte, mas ele tem condições de receber isso? Estrutura interior para isso? Tem estrutura para isso? Eu acho que é importante, até estava dando uma olhada aqui nos comentários, o pessoal tem falado muito isso, de como que era a educação antigamente e tal. Antigamente, a família, ela era muito voltada aos adultos. A criança, ela respeitava, ela esperava o tempo até de comer depois e hoje inverteu. Hoje, a criança, os adultos fazem tudo pela criança, a criança escolhe o carro, a criança já começa assim e daí se chega numa adolescência entendendo que eu tenho voz, que eu tenho... E isso tem um lado bom, mas tem, mas cobra algo do outro lado, né? Então, não só dar a voz, aprender a ouvir, com certeza, mas a gente precisa prepará-los para o que vai vir, né? Como consequência dessa voz. Eu acho que a igreja contribui e em muito para isso, não? Eu fiquei, enquanto você falava, pensando nos diversos trabalhos que a igreja tem e eu sempre penso que ela foi chamada para contribuir nessa formação familiar e aí a necessidade de se trabalhar na igreja com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os pais e penso que a igreja faz um excelente trabalho nesse aspecto, um pouco diferente, é claro, da sociedade tendo um prisma mais cristão, você falava do modelo de criação de filhos, por exemplo, não? Modelo cristão é pais no centro e filhos coadjuvantes, não? Os pais como cabeças, como autoridade, os filhos ali cooperando, não? E é sempre importante frisar isso, pastor Filipe, pastor Gerson, porque nós vivemos em uma sociedade onde as coisas estão invertidas e essa inversão de valores também faz com que as pessoas não saibam mais o seu papel, o que se espera de cada um e aí acabam as pessoas se perdendo. E pastor, tem dois pontos só nesse sentido que são interessantes serem levantados, que muitos pais não estão dispostos a ouvir os seus filhos porque têm medo do que que eles vão falar deles como pais. E o segundo ponto é de pais que ao ouvirem os seus filhos falarem, não sabem o que falar. Exatamente, né? Eu até achei interessante, uma senhora mandou aqui na rede social, né? Eu sempre trabalhei fora, não tinha tempo para o meu filho, não participei da vida, da adolescência e hoje o meu filho já saiu de casa e eu estou pagando um preço caro por conta disso. Criou um distanciamento? Criou um distanciamento e ela se arrepende disso, pastor, de ter passado muito tempo no trabalho e pouco tempo na sua casa. E ela fala, né? Por que eu não fiquei no crescimento dele? O senhor acha que agora eu tenho como voltar atrás e recuperar o tempo perdido? Há todo um trabalho que precisa ser feito, não é uma tarefa fácil, esse espaço precisa agora ser conquistado. Muitas vezes o filho já está vivendo a sua família, uma outra realidade. Não é uma coisa fácil, mas é possível. Em Cristo tudo é possível. Aí entra o poder do evangelho, né? Entra o poder do evangelho. Ontem eu afirmei no culto que o evangelho muda as pessoas, muda as famílias e nós cremos nisso, acreditamos nisso, que em Deus tudo é possível. Pastor Gerson, eu quero voltar para você agora, não falando tanto de adolescentes, mas também falando um pouco de adultos, porque essa questão do suicídio, o pensamento de morte, de que não há mais solução, está presente em todas as faixas etárias, seguidamente aconselhamos pessoas assim. O que você diria, pastor, para uma pessoa que está lá agora, do outro lado e é visitado por esse tipo de pensamentos, entende? Ali vem aquela ideia, aquela sugestão de que a solução é tirar a vida. O que você diria para essa pessoa, pastor Gerson? São visitações, né? Logo nós percebemos e claro que vem também de uma identidade, como se está falando, que sabe, essa própria mãe, ela mesma vivenciou na sua infância esse distanciamento e nós hoje falamos, podemos falar para adultos que encontram essas dificuldades, esses vazios no seu interior e a investida desse mal, desse ação maligno, de ataques espirituais, levando essa pessoa a parar para pensar com o pensamento de um sofismo, de uma distorção, uma mentira, levando ela a acreditar que a solução para a sua vida é tirar a vida. E é interessante, quando você falava, eu lembrei do carceleiro lá, pastor Gerson, quando Paulo está numa prisão com Silas, o texto diz que houve um terremoto, eles estavam cantando e louvando e tal, e à meia-noite houve um terremoto, as portas das prisões se abriram e de repente o carceleiro acorda, era a responsabilidade dele cuidar dos presos e ele supondo que as pessoas haviam saído, ele ia tentar o suicídio. E aí, eu aprendi com esse texto, pastor Gerson, que muitas vezes a pessoa que pensa em tirar a vida, ela está pensando em alguma coisa errada, que não é um fato. Como o carceleiro, ele achou que as pessoas haviam saído, e na verdade não haviam saído, Paulo, então, quando vê a atitude do carceleiro, diz, estamos aqui e tal, e naquele dia a família foi salva, não apenas o carceleiro e tal, então muitas pessoas que pensam hoje em suicídio, pastor Gerson, muitas vezes estão pensando coisas erradas, de que não há mais jeito, de que não há mais solução, de que não tem mais alternativas, e em Deus sempre há alternativa, não Gerson? Não enxergam, fica a sua visão fuscada, cega, ela não enxerga a solução, ela não consegue ver o outro lado, não consegue ver que há uma margem, que ela pode passar daquela situação, então ela fica ali condicionada naquele pensamento de que a solução para ela é tirar ali a sua vida, né? Sim, e aí é importante afirmar, pastor Filipe, que há uma ação maligna e espiritual na terra, o Senhor Jesus disse que veio, essa força maligna está na terra com três propósitos, veio para matar, para roubar e para destruir, e age com esse propósito de uma maneira muito específica, querendo levar o ser humano, você vê isso lá no Gadareno e Marcos no capítulo 5, não, o cara se automutilava, era um sofrimento contínuo, e me parece muito grande, não, pastor Filipe, que o cara se automutilava tentando tirar a vida, havia ali forças espirituais querendo fazer com que ele fizesse isso, não, pastor Filipe? Claro que sim, nós vemos, por exemplo, que a sociedade, ela é feita por famílias, né? Então, se nós tivermos famílias bem estruturadas, consequentemente teremos filhos que vão sair dessas famílias bem estruturadas em uma sociedade sadia, então o que o diabo faz? Ele vem, como o senhor estava colocando, vem para roubar, matar e destruir, então ele entra na família, deturpa os valores, tira então a centralidade ali onde estavam os pais e começa a inverter, coloca os filhos, aí esse filho se isola, daqui a pouco começam esses pensamentos, alguns casos realmente se tornam ainda mais profundos, onde há essa ação maligna até de forma direta, o diabo ele trabalha tanto na opressão como na possessão, de dentro para fora ou de fora para dentro, em alguns casos já se tornou até uma possessão a espíritos malignos ali e de novo entra o poder do evangelho, esse evangelho que é o poder de Deus para libertar, para salvar, para transformar o ser humano, uma coisa que é interessante, o senhor Jesus, ele conversando ali com os saduceus, ele diz, o nosso Deus é o Deus da vida, ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele fala, é o Deus de vivos e não de mortos, então esses pensamentos de morte nunca vêm de Deus, Deus ele coloca em nós pensamentos de vida, inclusive lá em Gálatas 5.22 fala, o resultado da vida no espírito é essa, amor, alegria, paz, bondade, então isso é o que o espírito de Deus traz e isso demonstra que esse é o coração de Deus, o que Deus espera para o homem, deseja para o homem é amor, alegria, paz, é uma vida abundante. Queria afirmar a você que está no outro lado e quem sabe tem pensado em suicídio, porque é também comprovado que a cada pessoa que tira a vida existem 20 outras pessoas, 20 outras pessoas que pensam em tirar a vida e hoje a noite nós podemos estar falando para você, para pessoas que tem pensado em suicídio, queremos dizer que a solução é Jesus e que você pode vir buscar ajuda e nós aqui já afirmamos outras vezes que a fé ela não anula a ciência, a ciência pode trabalhar com a fé e nós temos profissionais no meio que podem ajudar psicólogos, algumas vezes há inclusive a necessidade da visita a um psiquiatra e tal e eu não tenho dúvidas que a fé contribui, a fé pode trazer cura, trazer saúde e eu queria afirmar a você, se você vive uma situação assim, se você se identifica com esse tema, eu sei que é um tema difícil de se abrir, busque ajuda, às vezes é difícil porque a pessoa tem medo de ser julgada, de ser excluída, busque ajuda, a igreja pode ajudar, se você já fez isso e não foi entendido, não desista, busque de novo e Deus pode te orientar nas pessoas certas que irão te ajudar e você poderá vencer essa situação e lá na frente verá que há solução, em Cristo sempre há solução. Bem, já passamos aí 30 minutos, nós vamos a uma canção agora, uma canção da nossa banda, é isso Lucas? Isso mesmo, da Avalanche Music, uma dessa canção é Rei do Meu Coração, foi gravada no nosso último Avalanche, se Deus quiser, estamos orando para que logo tenhamos um próximo, também curta, compartilha, siga as nossas redes sociais, adolescentes e jovens encontros de fé, via mão, gostou? Essa canção e em seguida voltamos. Isso aí. Que o Rei do Meu Coração Seja a liberdade em mim A fonte de perdão Oh, a minha canção Que o Rei do meu coração Seja o meu abrigo e lar Um resgate no altar Oh, a minha canção Que Tu és bom Que bom Que bom Oh, que Tu és bom Que bom Oh, que Tu és bom Que bom Oh, que Tu és bom E bom Oh, que o Rei do meu coração Seja o meu abrigo e lar Um resgate no altar Ou a minha canção Que o rei do meu coração Seja o meu abrigo e lar Um resgate no altar Ou a minha canção Que tu és bom e bom Que tu és bom e bom Que tu és bom e bom Tu és bom e bom Que o rei do meu coração Seja o vento assoprar Uma âncora firmar Ou a minha canção Que o rei do meu coração Acenda o fogo em meu viver Uma luz pro mundo ver Ou a minha canção Que o rei do meu coração Seja o vento assoprar Uma âncora firmar Que o rei do meu coração Acenda o fogo em meu coração Uma luz pro rei do meu coração O suicídio E queremos trabalhar No bloco com essa questão Com essa questão de lidar com emoções Vamos abordar Avançar um pouquinho Trabalhar o tema É claro que a nossa proposta Não é finalizar os assuntos Apenas queremos Discutir um pouquinho Conversar um pouquinho Deixar pra você pensar Um pouco mais em casa Pra você ver O que pode estar acontecendo Essa é a proposta Ok? Nós nunca queremos finalizar Até porque somos pastores Não psiquiatras Ou psicólogos Somos pastores Nosso prisma Sempre será um prisma Cristão Bíblico Porque é por aí Que nós Aconselhamos E ministramos Sempre com esse olhar Cristão Ok? Obrigado pela tua companhia Como eu falei No primeiro bloco Você pode interagir conosco Enviando as tuas perguntas Tuas sugestões Ou até compartilhando De assuntos que você viveu Que se identifica Com o tema Que estamos abordando Me parece Tem mensagens aí não, Lucas? Tem mais sim, pastor A gente estava vendo Aqui no intervalo De pessoas compartilhando Que tiveram Uma adolescência Mais rebelde E que a partir disso De um momento Das suas vidas Que ninguém as compreendia A igreja teve Um importante papel E de que na igreja Ela recebeu Uma educação diferente A educação Que é a educação bíblica E a partir dessa educação Conheceu a Jesus E teve a sua vida transformada Legal, isso é legal São testemunhos Não E a gente tem Teria outros Ele e outros testemunhos Não, Felipe? Tem a Letícia Até que comentou isso A Tânia também Lembrou aqui do filho E falou como a igreja Foi importante Aconteceu exatamente isso Ele ficou recuso No quarto Perdeu o pai Ficou em depressão E a igreja Foi tão importante Na recuperação dele E aí Na igreja Tem a comunhão Tem a música Tem os relacionamentos Tem a conversa E tal E é importante falar Daqui a pouco A gente tem aquela ideia De igreja Apenas como culto em si E tal E é muito mais Existe a comunhão Relacionamento A rede social Agora por exemplo No tempo do distanciamento Temos muito contato Com nossos adolescentes Jovens Aproveitas E sociais Não Lucas? Sim Ambos os trabalhos Têm projetos E muito provavelmente Se você fazer parte Você tem videochamada Semanal Além dos cultos Tem todo um acompanhamento Quase que diário Da igreja Não somente No intuito De De Não perder a pessoa Mas pelo contrário Nós queremos saber Como ela verdadeiramente está Porque nós cremos Que o evangelho Não é pastor Ele não é uma religião Ele é um relacionamento Jesus Ele deseja se relacionar Sejam com adolescentes Ou jovens E com toda a igreja Mesmo que haja distanciamento E nós temos um papel Como igreja De ser esses intermediadores E de levar ele Até a casa das pessoas Embora tenhamos momentos De distanciamento Ontem foi dito no culto Que Deus não se distancia De nós E pode Estar próximo E está próximo E o novo nascimento Vem habitar em nós E quer nos ajudar Em todas essas situações Que estão presentes No dia a dia Bem Pastores Essa questão então De emoções Pastor Felipe Citou no primeiro bloco Que vivemos em um mundo De correrias De agitação De pressão De cobranças E isso gera E isso gera No adolescente No jovem No ser humano Como um todo Muitos sentimentos E pode inclusive Descompassá-los Entendi dias atrás Uma menina Que diante das pressões Da faculdade Do trabalho Ela quase que Descompassou E aí a sociedade Então já envia Para que se tome Medicação E tal Então há hoje Uma explosão De sentimentos Mas ainda nesse tempo Que estamos vivendo Não pastor Gerson Do distanciamento As pessoas isoladas Elas estão isoladas Umas das outras Isso já é um desafio Porque o ser humano Foi feito Foi criado É um ser social Não Nós somos criados Para interagir Uns com os outros O próprio Deus diz Lá no Gênesis Não é bom Que o homem Esteja só Então Esse distanciamento E isolamento Gera Uma série De sentimentos Que não é fácil De serem Administrados Não pastores Verdade E até porque Essa questão Dos sentimentos Tem a ver Com uma Uma montagem De peças Do quebra-cabeça Como lá Os crianças Os adolescentes Já são Já é um jogo virtual Vai do dominó Lá O tempo do dominó Você é muito antigo Mais antigo Você não é da gurizada Mas é como As emoções É como Essa montagem Das peças E peças essas Na formação Desde o nascimento Da infância Da adolescência E essas peças Que elas não foram Bem supridas Bem geridas Como afeto Como carinho Como atenção Como a segurança Como sentir-se seguro Como esse pai Sendo aí Um representante E ensinando O caminho Do senhor Da palavra Então são crianças Que elas vão ser geradas São adolescentes E jovens Que vão ser gerados Seguros Não havendo isto Tendo essas faltas Não porque os pais Foram maus Ou culpados Disso Mas porque também Não foi passado Esse bastão Para eles Então normalmente Nós vemos hoje Numa sociedade Essa pressão Que é passado Para nós E nos falta Muitas vezes E vai faltar lá Para os adolescentes Para os jovens Para o adulto Essa condição De enfrentar Os problemas Que hoje nós estamos Quando nós falamos De uma explosão De sentimentos De emoções Que surgem Pastor Felipe Nós podemos citar Um que está bem presente Chamado ansiedade Que atinge Todas as classes Sociais Idades E tal Ansiedade É tida como A doença Desse século É o sentimento Que está aí Bem presente Não Felipe Com certeza Eu acho Que a ansiedade É na verdade Como que um sintoma De uma doença Social Quase isso Porque com essa mudança Brusca Que houve Na sociedade O que acontece Hoje Até a gente estava Falando por exemplo Ali a questão Do bullying Do cyberbullying Sim Por exemplo Se nós pensarmos O bullying Sempre existiu Certo Sempre existiu Porque Há anos atrás Nós estávamos na escola Um era um pouquinho Manarigudo Outro E tal Isso sempre existiu Mas o que acontece Com o cyberbullying Isso sempre amplifica Porque a criança Está na escola Sofre o bullying Só quando ela chega em casa E abre a rede social Ou está no celular Aquilo ali piora Porque eles vão Para aquele lugar E continuam O que começou lá Então isso hoje Se ampliou muito Então a sociedade Mudou completamente Então a ansiedade Também se amplificou Antes a coisa Era um pouco mais simples No sentido de O adolescente Já vai crescendo Ele já sabe Que tem que assumir Uma responsabilidade Que ele vai ter que Sair cedo de casa Outra coisa Que a sociedade mudou A adolescência Hoje já está sendo Considerada quase Que até os 30 anos Sim Por quê? Porque o rapaz Hoje ou a moça Não sai mais de casa Até os 30 anos Então a ansiedade Uma pessoa lá Com 30 anos Ela está ainda Ansiosa por questões Que tem que ser resolvidas Ainda a sua vida profissional E tudo mais E antes não era necessário Porque já com 18, 19 anos Já tinha que estar resolvido E aí tem outras situações Outra situação Lucas Que o fato de termos Tantas opções Hoje Internet Redes sociais E toda essa coisa Então você vê Um adolescente Um jovem Muitas vezes Fazendo 5 coisas Ao mesmo tempo Certo? Antigamente não se tinha Tanto isso Não A gente ficava numa caixa E apenas naquela caixa Então hoje Você faz 5 coisas Ao mesmo tempo E de um lado De um lado é legal E por outro gera Uma série de sentimentos Que depois é difícil De administrar Com certeza Com certeza Ou outro idioma Se você já não tiver Fazendo uma pós-graduação Muitas vezes Antecipou muitas coisas Busca um tempo Deixando que esses sentimentos Aflorem Isso vai te levar Muito as pessoas Ele chega a afirmar Ele está trazendo Um princípio do reino Que é Essa confiança No Deus provedor Não se preocupem Com o que comer Nem com o que vestir Porque vosso pai Que está nos céus Então Há esse princípio Do reino De que nós temos Um Deus Que provê Então eu posso descansar Eu posso confiar Inclusive Escutava Minha esposa Está lendo um livro E o autor Falava algo interessante Quando eu Quando eu Pratico a generosidade Quando eu dou Para alguém Eu faço Porque creio Que eu não preciso Reter Porque eu tenho Um Deus provedor Então o que está Me sobrando hoje Eu não fico pensando Não, mas isso amanhã Vai me faltar Como eu tenho Um Deus provedor Eu posso pegar isso E dar para outra pessoa Eu me torno Um agente de Deus Para prover para alguém Porque eu confio em Deus Interessante que A palavra diz Que o justo vive por fé Não por emoções Nosso chamado É viver por fé E é interessante Que as emoções Eu estava até anotando isso As emoções Elas são o resultado Da nossa cosmovisão Daquilo que cremos Elas são o resultado Das coisas Inclusive Que nós nos alimentamos Então você diria Que um cristão Que agora Nasceu de novo Que Deixou que essa nova identidade Fosse gerada nele Isso vai capacitá-lo A enfrentar melhor A vida Inclusive No sentido De controle Dessas emoções Com certeza É aquilo que o Senhor Jesus Diz Recebereis poder O poder Me torna testemunha Mas eu também tenho poder Para vencer as minhas dificuldades E tem um detalhe O apóstolo Paulo fala Aquilo que eu sempre repito Renovação da mente Essa renovação da mente É um processo Isso é interessante É um processo O Senhor Jesus quando diz Não vos inquieteis Ele está nos convidando A entrarmos em um processo Porque não é fácil Não me inquietar Eu preciso Entrar em um processo E o Senhor Jesus Já sabia disso Tanto é que ele está dizendo Confiem no Pai de você Que está no céu Então entrem em um processo É importante que o cristão Que nasceu de novo Saiba Que ele foi colocado Na salvação E precisa desenvolvê-la Ele precisa entrar no processo O pastor Gerson pregava Semana sobre desenvolver a salvação Sim Você entrou em um processo Você tem que renovar a mente Entrar nisso Não é algo fácil Não é Mas precisa ser praticado Mas precisa e produz resultado Finalmente irmãos Tudo que é verdadeiro Tudo que é respeitável Que é justo Que é puro Que é amável Que é de boa fama Se alguma virtude há Se algum louvor existe Seja isso que ocupe O vosso pensamento Eu acho interessante esse texto O pastor Gerson O pastor Felipe Lucas Que há um convite aqui Dizendo que o cristão Ele precisa agora Aprender a questionar Os pensamentos Porque antes de Cristo Nossa mente Como dizia Como diz aquele ditado Mente vazia É oficina de qualquer coisa Vamos não utilizar Essa palavra Ruim aqui Mas mente vazia Ela é uma mente receptiva A qualquer tipo de pensamento A qualquer sugestão E a escritura Não apenas nesse texto Mas também em outros Nos convida a questionar Se aquilo que estamos pensando É verdade Tem boa fama Vai contribuir No nosso processo Importante isso Não pastor Gerson Diante da própria Batalha espiritual Que enfrentamos E todos enfrentamos Existe Tem Efésios 6.10 Também Sobre as armaduras De Deus E uma das armaduras É o escudo da fé Sim Que faz com que a gente Venha a rebater Que os dardos Ou os pensamentos ruins Todo o tempo Ele está chegando E aí pastor Gerson Você está entrando Em um outro ponto interessante Bem Estamos falando De sentimentos Que se descontrolam Que estão presentes Citamos ansiedade Poderíamos O Felipe O Lucas falou A questão do jovem Que não quer esperar Aquela coisa toda E existem N outros sentimentos Então Poderíamos dizer Pastor Gerson Que é importante Para um cristão Dentro que o pastor Felipe Falou há pouco Cuidar da sua mente Pastor Felipe falou Super renovo da mente A mente é um grande campo De batalha Não pastor Gerson É um grande campo De batalha Hoje à tarde Inclusive Trouxemos a palavra Sobre 2 Coríntios 10,4 Que diz Que as armas Da nossa milícia Não são carnais Mas são poderosas Em Deus Para destruir fortalezas Certo E levar cativo Todo o sofismo Ao conhecimento O que seria uma fortaleza Pastor Gerson Então fortalezas Ela tem o início No sofismo O que seria um sofismo Sofismo é uma mentira É uma mentira Dita diversas vezes Que acabou sendo recebida Ou aceita como verdade É isso? Vai ser tomada Como uma Mas a gente De tanto ser falada De tanto ser falada Ela passa a acreditar Certo E é bom a gente falar disso Porque a gente está falando Para pessoas Que nem tem esse linguagem Então evangélico Então cristão A gente fala um sofismo O que você está falando? Que bicho é esse? Então o sofismo É uma mentira Que foi dita diversas vezes E a pessoa acabou Aceitando como verdade A fortaleza é parecida, não? Vamos dar um exemplo A criança, por exemplo O pai lá A mãe Com muitos afazeres Irritada E já sem paciência Xinga a criança O guri, tu não presta O guri, tu é um vagabundo Então aquilo vai sendo falado E aquilo vai tomando Uma proporção Se torna uma verdade Se torna uma verdade E é importante afirmar Que o lugar das fortalezas O lugar do sofismo Sempre é na mente Se fôssemos procurar Onde fica as fortalezas No ser humano? Em sua mente Então a mente Ele é o grande campo De batalhas É ali que se determina Vitórias e derrotas Na vida, não passou Felipe? Eu acho interessante Provérbios 4, 23 Na NTLH Diz A sua vida Cuidado com os seus pensamentos Porque a sua vida É dirigida pelos seus pensamentos E eu estou com um texto Aqui de Provérbios 23, 7 Que diz Porque como imagina Em sua alma Assim ele é Então veja A importância disso Que você está colocando Que o pastor Gerson colocou A importância De cuidarmos Aquilo que pensamos A mente Ela vai determinar Vitórias Ou derrotas Se um cristão Não aprender A questionar Pensamentos Porque muitas vezes Chegamos na fé E na nossa mente Pastor Gerson Existem vários sofismos Que estão lá Ocultos, escondidos A gente não enxerga não Estamos ali Verdades que recebemos Na infância Na adolescência E temos aquilo Pastor Gerson Como uma verdade absoluta E às vezes não é É uma mentira não Não E isso Inclusive O próprio pensamento de morte Sim O próprio pensamento de morte Vai sendo alimentado Vai sendo alimentado E a pessoa começa a pensar Que eu acho que é isso mesmo Sim Eu não tenho importância Então são pensamentos Que devem ser confrontados Com a verdade Com a palavra Que é a palavra Que nos traz luz Com a palavra de vida Que Jesus disse Que prometeu dar vida E vida e abundância Confrontar agora Essas fortalezas Para que essas fortalezas Ou seja Essas mentiras Sejam destruídas Sejam destruídas Na nossa mente Para que os nossos olhos Possam ser abertos Interessante E pastores Pode falar Lucas Não E a partir disso Pastor Eu acho que tem Uma compreensão legal Também de a gente Compartilhar Que o texto de Romanos 12 2 Que o pastor Felipe Até compartilhou A respeito da transformação A respeito da transformação Da mente Eu acho que nós não Podemos apenas Desocupar Como o pastor Gerson Está falando De tudo aquilo Que atrás Ficou No sentido de A nossa criação A nossa vida passada Mas eu creio Que quando nós aceitamos A Jesus Como nosso salvador E como nosso senhor Ele também quer Que nós venhamos Ocupar com coisas novas Sim E o novo É a palavra Não há como renovar Isso produz fruto Nós estávamos falando Até acho interessante Compartilhar com vocês Aqui uma mensagem A fé Conforme vocês estavam falando Ela produz constância E uma das coisas Que é possível ver Em muitas pessoas Hoje em dia É a inconstância E a Veridiana Mata Comentou aqui Gostaria de falar Para vocês Esse isolamento Tem despertado Diversos sentimentos Na minha pessoa Às vezes Me sinto Em como Uma montanha A russa Como viver Em relação a isso É um fato As pessoas estão vivendo isso É um turbilhão De emoções E as pessoas Estão lá Nas suas casas No isolamento Vivendo isso Aí a importância De você Firmar A tua nova identidade Em Cristo O pastor Filipe Citou Romanos 12,2 Lucas citou E aí eu poderia Perguntar Como que você Renova a mente Não Você renova a mente Substituindo Josué 1,8 Deus diz a Josué Josué Você precisa Te ocupar Com a palavra Falar Dessa palavra Meditar Dessa palavra São ferramentas E eu até diria Pastor Gerson Que Deus nos deu As ferramentas Para que as fortalezas Sejam destruídas Nós temos essas fortalezas Não pastor Filipe Com certeza Até uma coisa Que é legal De falar Eu vejo Que as pessoas Têm uma ideia De que a vida cristã Ela é completamente Mística Transcendental Ela é assim Que tudo vai acontecer De uma forma Miraculosa E sim Existe o sobrenatural Inclusive eu gosto Bastante Claro Claro que sim Mas neste caso Principalmente da renovação Da mente Fica muito claro Por vários textos Que nós precisamos Assumir o nosso papel Tanto que o texto De Romanos 12,2 Diz Transformai-vos Exato Ele usa essa expressão De que eu tenho Uma participação nisso Não Sim Que é muito mais É o chamado de Deus O justo vive por fé Se eu vivo por fé Eu não vivo por aquilo Que sinto Paulo ainda chega a dizer Nós atentamos Para as coisas Que não vemos Para as coisas Que são eternas Ou seja Quando ele diz isso Em outras palavras Ele está dizendo Eu deixo de olhar Para as coisas Que eu toco Que eu sinto E eu agora Volto a minha atenção Para o que é eterno Isso é renovação da mente É assumir a minha Nova mentalidade Lá em 1 Coríntios 2 Paulo fala Que nós temos A mente de Cristo Ou seja Nós recebemos em Jesus Acesso a uma nova mente Agora é meu trabalho Pegar esta mente E utilizá-la Então veja Deus já nos deu Ou nós podemos Estar falando Para pessoas Que ainda não receberam A Cristo Então A porta de entrada Para o reino de Deus Sempre é a salvação Em Cristo Jesus Uma salvação Que você recebe Por crer nele Não por obras Não porque somos bons Não nos merecemos Não porque cremos nele Naquilo que ele fez Na cruz do Calvário A partir desse crer Desse confessar A Cristo Como nosso salvador Reconhecendo que somos pecadores Somos salvos Nessa salvação Acontece um milagre No nosso interior Chamado o novo nascimento Deus muda o nosso coração O Espírito de Deus Passa a habitar em nós E nós passamos a ter Agora as ferramentas Para buscar Essa transformação Essa mudança E para inclusive Pastor Gerson Para fazer com que Esses sofismas E essas fortalezas Sejam destruídas Porque nós podemos Estar falando para pessoas Agora Que receberam a Cristo Lá com seus 40 50 anos E vem com a mentalidade Errada Um padrão Errado De anos E elas dizem Mas como eu vou Buscar essa mudança Deus nos dá essas ferramentas Não pastor Gerson Deus nos dá essas ferramentas E a partir do momento Que nós tomamos posse E justamente isso Precisa haver uma substituição Nós estamos agora De posse da nova natureza Da nova mente Mas eu preciso agora Dar lugar Ou seja Me desfazendo Dessa velha natureza E permitindo agora Através desse poder Transformador Do evangelho Que toma agora O controle Que nós permitimos Tomando o controle Da nossa mente Da nossa vontade Para podermos Condicionar a vontade De Deus Que é onde vai Se transformar E é importante Não sendo místico Pastor Felipe Afirmar Que todo cristão Que quer buscar Um renovo Para sua mente Ele precisa ser disciplinado No sentido de Disciplinas espirituais Praticar os exercícios Espirituais Eu gosto dessa expressão De Paulo Patimódio Pratique os exercícios Espirituais O que seriam Os exercícios espirituais Pastor Felipe Que trarão Renovo na mente Tem muitas disciplinas Espirituais Acho que as mais comuns Que a gente pode setar Que é a oração A leitura da palavra A Bíblia Ela é um livro Inspirado por Deus Não é um livro comum Jesus disse As palavras que eu tenho dito São espírito E são vida Quando a gente se expõe A essas palavras Nós estamos nos expondo A vida Uma coisa que é interessante Que Paulo diz Paulo diz que a nossa velha Nós não queremos Nos despir Nós queremos nos revestir Do novo Em outras palavras Está dizendo Eu não desejo a morte No sentido Que se deteriore O meu homem Mas eu desejo a vida Se tem algo Que vem Com o Espírito de Deus É esse desejo Pela vida Então a palavra de Deus Ela é espírito e vida Ela gera vida Então isso faz Traz esse renovo Que o Lucas comentava Essa substituição A nossa vida Ela é totalmente feita Por processos mentais E o processo mental Uma coisa interessante Os políticos Quando eles querem Que você grave Uma promessa deles Eles mostram gráficos Eles mostram imagens Por quê? Porque nós gravamos Melhor a imagem Quando eles prometem Uma coisa que eles sabem Que não vão cumprir Eles só falam Porque nós não gravamos Bem o que ouvimos Isso é uma coisa interessante Por quê? Porque dependendo das coisas Que nós nos expomos Aquilo fica gravado No nosso interior E o único jeito De mudar isso É colocando algo novo No lugar Substituir E pastor Eu acho que tem um ponto Interessante Até estava lembrando Aquele texto De João 6,29 Que perguntam a Jesus O que faremos Para realizar as obras de Deus E ele diz A obra de Deus é esta Que creiais naquele Que por ele foi enviado Uma das coisas Que eu vejo Também das pessoas Hoje em dia É que elas creem Mas elas não Continuam crendo Elas vivem baseadas Segundo as circunstâncias Naturais Nas emoções E nesse sentido A gente pode ver Até o povo de Israel No deserto Ora eles criam em Baal Ora eles criam em Deus Ora eles eram satisfeitos Ora eles ficavam chateados Por qualquer coisa E nesse sentido Eu acho que uma disciplina Que nós podemos elencar Também é essa É de todos os dias Ao acordar Eu depositar a minha fé Naquele que é o autor E consumador dela Que é Jesus Cristo Legal Importante Nós estamos chegando No final de mais uma live Precisamos também dizer Pastor Gerson Que muitas pessoas Estão presas Por circunstâncias Lá do passado E são situações Que não são fáceis De serem vencidas E aí nós precisamos De novo dizer Que nesses casos É necessário Buscar ajuda Ser ministrado Porque Às vezes a gente fala De romper fortalezas Sofismos Sozinha A pessoa não consegue Muitas vezes Não Pastor Gerson Precisa de ajuda Precisa de aconselhamento Precisa de administração Isso é bem presente Não Precisa Ela não se vê Encorajada Sozinha Poder se soltar E a palavra do Senhor mesmo diz Quando estiverem dois ou três Reunidos no nome do Senhor Então Não só o próprio Senhor Jesus O Espírito Santo Ele vai nos incentivar Nos motivar A própria pessoa Ela se sente motivada A poder confessar Abrir Colocar Expressar O que ela está sentindo E permitir o Senhor entrar Porque Deus não é invasor Invasor é ladrão Deus ele espera Essa permissão De cada um de nós Para que ele possa entrar E assim curar Aí eu falo mais uma vez A importância de você Estar em uma igreja De você ter irmãos De você estar envolvido Nesse processo Porque como foi falado Existem coisas que é processo E nesse processo Você vai crescendo Deus joga a luz E vai mostrando coisas Em tua vida Que você vai buscar ajuda E nós vamos crescendo E nos tornando mais parecidos Com Jesus Bem Já passou o nosso horário Nós precisamos orar E queremos fazer isso Fazer isso agora Queremos abençoar a tua vida Não sabemos como você está Não sabemos para quem Estamos falando A situação que você está vivendo Mas nós cremos em um Deus Que é poderoso Deus que pode ir Todas as coisas Que não há Difícil demais Para ele E nessa fé Nós queremos orar com você Pastor Felipe Estar orando Nós queremos te abençoar Nessa noite Em nome De Jesus Pai nós te louvamos Obrigado por esta oportunidade Tão importante Quando nós podemos Abordar assuntos como esse Mas nós vemos Percebemos Até pelas mensagens Senhor que recebemos Quantas pessoas Estão sofrendo Quantas pessoas Precisam de ajuda E a tua palavra diz Que tu és socorro Bem presente Na hora da tribulação Por isso Senhor Nós te pedimos agora Vai de encontro A cada um Que está sofrendo agora Senhor o teu coração Ele pulsa pelos perdidos Pelo sofredor Por aquele que precisa Por isso Senhor Estende as tuas mãos agora Nós repreendemos Tudo aquilo Que tem origem Nas trevas Tudo aquilo Que tem origem espiritual Tudo aquilo Que o diabo Está colocando a mão Pega as tuas coisas agora Tu foi descoberto Vai-te embora Em nome de Jesus Nós declaramos liberdade No mundo espiritual agora Mentes limpas Abertas agora Senhor Como foi falado Todo sofisma Toda fortaleza mental É destruída agora Em nome de Jesus Todo bloqueio mental É desfeito Em nome de Jesus Que resplandeça Senhor A luz do evangelho Da glória de Cristo Agora Pai Nós te pedimos isso Em nome de Jesus Vai de encontro Aquele que está depressivo Senhor Aquele que está ansioso Estende as mãos agora Em nome de Jesus Nós te pedimos também Senhor faz milagres Cura os enfermos agora Toca Senhor No físico Corpo físico Senhor em nome de Jesus Traz saúde física Emocional E espiritual Em nome de Jesus Nós abençoamos A casa de cada um A família de cada um Os filhos Pai Dá sabedoria Senhor As famílias Para vivermos Na nossa casa Em nossas casas O evangelho Em nome de Jesus E para a tua glória Senhor Amém Amém Que alegria Esses momentos Que oportunidades boas Que o Senhor nos proporciona Para estarmos juntos Nós queremos dizer Que vemos O nosso coração inteiro Nosso desejo É que você Esteja recebendo Do Senhor Você pode inclusive Testemunhar Aquilo que Deus está fazendo Falando É importante Essa interação E aí nós continuamos Abordando temas Que são relevantes Para o dia a dia Ok? Então muito obrigado Por estar conosco Neste horário Nós vamos Ficando por aqui Pastores Muito obrigado Lucas Que trabalha conosco Com os jovens Muito obrigado Pela presença de vocês E convidamos você Que está em casa Para estar conosco Em um dos nossos cultos Pastor Felipe Trabalha conosco Aqui na sede Pastor Gerson Da mesma forma O Lucas Nos adolescentes Temos outros Congregações Os pastores Verão em outras Lives aqui Pastor Wilson No centro Pastor Henrique Na São Tomé Pastor André Na Augusta Aqui temos o Marcelo Temos o Maurício Que estão ali Sendo preparados E a toda uma equipe Aliás queremos enviar Um abraço A toda a equipe Que trabalha conosco Como time Que trabalha nos bastidores Temos gente trabalhando Nas mais diversas áreas Queremos enviar um abraço Aos obreiros Aos diáconos Que Deus abençoe A tua vida E estamos na expectativa Sobre a volta Já dos departamentos Encontros de casais De homens De mulheres Trabalhos com crianças Estamos na expectativa Disso Ok Nós precisamos Ficar por aqui Um grande abraço Que Deus te abençoe E até uma outra oportunidade Se Deus permitir Obrigado O que Deus te abençoe Que o rei do meu coração Seja a liberdade em mim A fonte de perdão Ou a minha canção Que o rei do meu coração Seja o meu abrigo e lar Um resgate no altar Ou a minha canção Que tu és bom e bom Que tu és bom e bom Que tu és bom e bom Ou que tu és bom e bom Ou que o rei do meu coração